Vamos! Beleza! Comenta o volume aí, ó, o avanço, tá? Mas o Palácio não vai dar interferência, hein? Tá no Palácio não vai dar interferência. Escuta ele pelo telefone. Ah, é, 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 é o telefone que ficou aí parado. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo certo! É ele mesmo que eu quero! Eu falo aqui da... Rapaz, eu tô aqui em Andradina. Isso! Mas eu sou de Tupi. Eu vou querer de número 2, Laboratório Mastelini. Pode sortar! Quem não? Ela mesmo! Isso! Parou! Rapaz, parou! É ele mesmo! É ele mesmo! Pode abrir! Pode abrir! Pode abrir! Vamos lá, João! Ele vai trabalhando o portão de um... Papai, eu não derrumo mais pra ele. Fala antes. Se você escutar aqui, ele não consegue conversar. Ele é o barbordão do Rôzinho conhecido. Ah, cara! Ah, ele vai saber se parou antes de nós. É, não é, sim. O Alves, ele representa a terra. Ele parou, Lu? Parou, parou. Foi o chapéu, o chapéu. É 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 o chapéu. Eu achei que tinha caído. Oi, ele não vai dar o barbordão. Parou aí, o chapéu. Oi, Magro. O Magno Alves, champanã do Araguai. Rapaz, só que é o nariz. Chamo pra dançar, levanta o Magno é bom. Adminiscou. Roupou na caia, sentou no caboclo. Uh! Coagaceira! Coagaceira! Rapaz do céu Rapaz, então eu sabia, moço Agora eu quero agradecer o povo Pessoal da Band A turma do Ota aqui da Usina e Pé Que tá comigo, muito obrigado Ô meu querido Rapaz, tô contente demais Beleza, brigadão Abração, japonês Abração Vigou Vigou Eita, pô Eu falei que vai ganhar, meu primo Pô, tá de chorar da pô